A Gerdau é uma empresa que vem se transformando ao longo do tempo e vir aqui não só trazer informação, trazer conteúdo, mas também levar muita coisa. Nós temos mais de 30 mil colaboradores e é uma oportunidade a gente extrair o que está se debatendo, as tendências globais, para que a gente possa fazer uma empresa cada vez mais conectada e mais presente nas soluções do nosso planeta. Uma empresa centenária com 122 anos, onde a gente está traduzindo não só o quanto o nosso aço é forte, mas o quanto a gente consegue traduzir dentro do nosso aço a força da nossa gente, a força da inovação e o potencial que a gente tem de construção dentro de um país como os Estados Unidos. A Gerdau já está com mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos, é hoje uma operação tão relevante quanto a brasileira, porque a gente está começando um trabalho grande de construção de marca da Gerdau aqui nos Estados Unidos, que a gente já vem fazendo no Brasil e patrocinar o evento do esporte é um passo importante nessa jornada. Nós reciclamos 11 milhões de toneladas de sucata anualmente, a gente tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui de presente e futuro. É definindo o presente e moldando o futuro, esse tem sido a nossa abordagem, a nossa estratégia. A gente está promovendo um painel aqui na SGSW, porque nós entendemos que uma solução importante que a gente tem trazido lá no Brasil de habitação para pessoas com vulnerabilidade pode ser escalável a nível das Américas, então a gente quer debater isso, está trazendo o Edu Lira, que é hoje um líder de ONGs mais respeitados do mundo, para que a gente possa juntos também trazer o que está dando certo no Brasil, para que a gente possa escalar e desenvolver ainda mais as questões habitacionais na América do Sul. Aqui é o palco de inovação do mundo e você só vence pobreza inovando. Esse trabalho com a Gerdau é um protótipo do que o Brasil pode fazer. As empresas precisam pensar em missão, olhar para a favela não apenas como um ambiente de ganhar dinheiro, mas um ambiente de entregar sua missão, valor social, propósito. Aquela página de omissão do Brasil, da América Latina, do mundo em relação à pobreza, tem que ser superada por uma página de liderança, de protagonismo, de valor. E assumir esses fracassos coletivos de nossas sociedades, a falta de equidade, a falta de convivência, a falta de acesso ao público, assumir como um grande desafio coletivo, mediante alianças público-privadas comunitárias. Todos nós somos parte da solução do problema. Acho que essa é a mensagem central. Todos nós podemos ajudar, podemos agir, mas temos que sair da zona de conforto. E essa foi a chamada do Rory, do Edu, para a gente fazer esse call to action. O que a gente está vendo de mais interessante é que, independente das tecnologias que vêm por aí, independente do que está vindo de tendência, o que as pessoas mais buscam é conexão. São líderes que praticam o que a gente chama de liderança humanizada, que se conectam com profundidade com as pessoas, que permitem que as pessoas tragam para o trabalho o seu verdadeiro eu, né? Com os seus valores, com as suas diferenças, para contribuir de forma muito significativa dentro das empresas. Mas a gente já está podendo ver o quanto é a transformação digital, mas que no final do dia, o que vai realmente fazer a diferença na vida das pessoas são as conexões humanas. Eu acho que nada substitui isso e nenhuma tendência que a gente viu até aqui substitui o olho no olho e realmente as relações entre as pessoas. Legenda Adriana Zanotto